Oi, quarenteners! Tudo bem? Ai, calma que eu preciso beber tudo. Tem que beber num gole sozão, não funciona. Não tem nada a ver. A gente tá bebendo vitamina todos os dias. Vitamina não, vamos chamar? É vitamina, né? Nossa rotina de quarentena. A gente lava a louça, guarda a roupa que a gente lavou no dia anterior, que a gente tava lavando mais vezes. Aí a gente toma café, arruma a cama. Aí faz o cafezinho, enquanto tá passando o café, a gente toma vitamina C. E suco de couve. E aí a gente trabalha, né? É isso. A gente trabalha. Estamos em quarentena, vai fazer... Hoje é domingo? Vai fazer... Oito dias. Não. Nem mais, a gente começou segunda passada. Sei lá, gente, faz muito tempo que a gente fez quarentena. Faz seis dias. Tipo isso. E a gente quer mostrar um pouquinho das coisas que a gente fez aqui em casa. A gente tá fazendo home office, então vamos mostrar nosso cantinho de trabalho. Só compartilhar com vocês mesmos. E a gente fez uma entradinha ali pra... Quando a gente precisa descer, né? Pra pegar alguma coisa na portaria. A gente mostrou lá no Instagram. Se você não segue a gente, vê lá, ó. Na verdade, não foi no Instagram. Foi no Londrinando, né? Segue o Londrinando lá, se você não segue. Que é nosso também. É nosso também. Já mostrou lá. Mas a gente quer mostrar aqui pra vocês também, né? Sim. Vamos lá. Gente, couve é ótima. Muitas vitaminas, que eu não sei falar quais, mas eu tenho gastrite. Então, quem tem, faz esse teste, minha mãe me ensinou. Bate uma folha de couve com um copo de água. Porque a couve, ela é cicatrizante. E aí, o estômago para de doer. E é real, tá? Aí... Mas qual é a receita? Você não falou. Você vai pôr uma folha de couve, aí põe um copo americano mais ou menos de água. E é isso a receita. Ó. Arrasou, gente. Não tem... Segredo, no caso. Limão, hortelã, nada. É só isso. Tem gente que fala que não pode coar. Mas aí... Aí é demais pra mim também, entendeu? Já vou tomar um treco ruim. É bem ruim, gente. Eu não consigo tomar. É bem ruim, mas eu tenho essa de vômito. Mas deixa eu falar. Você que tem gastrite, você vai fazer igual eu. Você vai tomar, aí você vai achar muito ruim no primeiro dia e no segundo dia. No terceiro, você sentiu que melhorou muito. Seu corpo começa a agradecer. Agora eu tomo isso aqui e assim, ó. Obrigado, couve. É uma sensação de gratidão. Olha isso aqui. A cor, ele é bem bonito. Corzinha de saúde. Cheirinho de saúde. Cafezinho da manhã. Ah, isso tá bom. Ouvinho saudável. Vai fazer o quê? Omelete ou...? Povos mexidos. Mexidos. Dá um trabalho. Entendi. O quê? Um mamãozinho? Um mamãozinho. Um mamãozinho legal. Olha a sua geladeirinha. Vou pegar o mamão. Peguei dois mamãos. Mamões. 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 Peguei dois mamões. Mas a gente come só um. A gente divide. A gente sempre que eu peguei dois. Um café. A gente já comeu só também, né? Só divide, né? A gente come mamão com... Qual o que chama, amor? Aveia. Aveia. É bem saudávelzinho. Salgadinha. Salgadinha, tá bom. Mas é que aveia é saudável, não é? Aí a gente tira a semente e joga... Esqueci o nome. Toda hora eu esqueci o nome. Aveia. Aveia. E joga aveia aqui dentro. É que isso meio que não é uma receita, né? Que você tem que ensinar pra vocês. Aí você corta o mamão ao meio, você retira a semente. A receitinha do dia, meninas. E... Aveia aqui, nesse calzinho. Ai, ó. Que a gente ama o Pringles. Tá uma bagunça aqui, gente. Mas... É porque a gente fez uns toquinhos pra essa quarentena. Só que não, né? A gente comprou umas coisas que... Pra gente não sair de casa durante umas duas semanas. Isso aqui é antiaderência. Não tem. Porque essa banana é velha também, né? Pra se tivesse. A banana é velha. Pode comer tudo isso. Aí você me pergunta. Mas, Rafael. Você tá com gastrite, fez suco de couve e vai tomar café? Sim. Nossa, a nossa casa tá tão bonita. Por onde que eu filme, eu acho que a nossa casa é linda. Tem planta ali. Tem planta, tipo, aqui tudo planta. Eu tava fazendo um monte de planta aqui. A gente tava os loucos das plantas, né? A roupa ficou pronta. A nossa máquina pita, gente. Vamos mostrar pra eles o nosso cantinho? Vamos. A gente mostrou lá nos nossos stories. Se você quiser ver com detalhes e informações, segue a gente aqui no... Foi MGTV, né, Anja? Ah, é verdade. Segue a gente aqui no Londrinando e aí procura o MGTV. Isso. Mas, a gente preparou esse hall aqui de entrada pra quando a gente precisar sair de casa. Como que funciona? A gente não mistura os calçados. Como que funciona? A gente colocou um santa aqui e eles abençoam a gente. E é isso. E aí a gente confundeu. Faz parte. Faz parte. Faz parte do processo. Aí tem aquele santa. Tem água venta, ó. Tem uns cristalzinhos aqui que... Tudo, gente. A gente vai colocando tudo. Um sal bruxo aqui escondido, ó. Os ori gordo ficarem aqui. Puxar todas as energias. Uns vinhos pra já beber muito. Uma poeira pra dar alergia na gente, ó. Não precisa mostrar isso, gente. Ah, então tá bom. Vai. A gente tem aqueles calçados que a gente usa pra ir pra fora de casa. Eles não entram pra dentro de casa e nem o calçado do nosso sai. Só ele. Certo? Certo. Aí, beleza. A gente saiu. Quando a gente voltou, o que acontece? Ó. A gente preparou uma solução de água sanitária, de luiguinhágua. 200ml de água sanitária para 5 litros de água. Num negócio de spray. Numa garrafa fosca pra desativar o clove. Daí a gente espirra na sacola. Sacola. Que isso não mancha a roupa. Põe a sacola pra lá. Aí tem um anti-desinfetante. Que esse aqui é da IP. Não é merchan. É o que a gente gosta. E aí a gente pega esse também do spray. Passa embaixo dos outros sapatos. Por isso que tá virado assim quando a gente chega. Porque tem que ser ele puro e deixar ele agindo. Não pode secar. Então a gente tira ele e deixa ali. Sem pisar no tapete. Quando a gente pisa no tapete, a gente já tá descalço ou com um sapatinho dentro de casa. Certo? Aí, a gente tem isso aqui pra colocar tudo que vem de fora. Envelope, chave, álcool gel na mão e entra. Se a gente precisou ir pra rua, porque esse aqui é só delivery, tá? Quando desce na portaria. Se a gente precisou ir pra rua, a gente tira toda a roupa aqui. Põe nessa sacola. Fecha. Põe pra lavar e vai direto tomar banho. É isso aí. E aí, a gente tá fazendo home office. Toda a nossa equipe tá fazendo, né? Home office. Todo mundo. Trabalhando de casa. A gente tá fazendo fotos tipo assim, ó. Que a gente se reúne todo mundo no FaceTime. Ah, tá. Entendi. Eu tô viajando. E é isso que a gente se encontra. É. É, o nosso quartinho você já conhece. E o nosso home office estamos fazendo aqui. Home office? Por que você tá falando home office? Home office. Home office. Você tá falando home office. É tipo, escritório dos ombros. Home office. Home office. Que não tá errado. É, é a mesma coisa. Tá certo. Nosso cantinho, a gente trouxe o impressor lá do escritório, se precisar imprimir alguma coisa. Aí o Matheus, ele é o louco das planilhas. Sim. Então ele senta aqui e fica no computador. Eu pego o meu mangazinho. Você tá querendo dizer que eu trabalho e você não vai trabalhar. É isso. Ah, tá. No final das contas, é aqui, ó. E aí eu fiquei trabalhando, o Rafael fica do ladinho. Lendo mangá. Lendo mangá. Justo. E assim está sendo os nossos dias, né? Sim. Só sábado e domingo que a gente não trabalha. Mas o resto a gente tá trabalhando, né? A gente vem pra cá, a gente faz reunião com a equipe. Na verdade é assim, a gente é privilegiado. Graças a Deus. Porque essa possibilidade de conseguir trabalhar em casa. Se você tem essa possibilidade e também for privilegiado assim como nós, faça isso. Porque tem muita gente que queria poder ficar em casa e não pode. Porque tem que trabalhar, trabalha com coisas essenciais. Tem uma galera se arriscando aí por nós, no hospital, delivery, supermercado. Ô gente, a gente sabe que tá difícil, mas vai dar tudo certo, tá? Vamos manter essa quarentena. Fiquem em casa. Vai dar certo. Não saiam de casa pra ver ninguém. Pra ir no mercado e evitem ao máximo farmácia. Só em último caso mesmo, tá? Vamos resguardar esse período pra gente passar por isso e dar tudo certo. Eu sei que desanima. Porque tem altos e baixos. Tem dia que a gente tá down, entendeu? Eu sei que ainda mais pro governante que a gente tem que ser presidente que é uma bosta. Que não ajuda em nada. Desculpa, mas eu tô puto. E se você defende, tá errado. Não é mais questão de opinião. É só ver o que que tá acontecendo. Sim. Desanima ainda mais. Porque daí você fica... A gente não sabe o que vai acontecer. Tipo, ah, tem que fechar o comércio. Mas aí as pessoas não trabalham. E quem não trabalha? E quem é autônomo? O que que vai acontecer? Ninguém fala nada. Ninguém faz nada. Só soltam umas medidas provisórias de merda. Que não ajuda ninguém em nada. Sem contar que ele fala que é uma gripezinha. É. Não é uma gripezinha. Coisa séria. A gente não precisa esperar ver um monte de gente começar a morrer em outro lugar, em um hospital, pra gente se preocupar. É. Que é o que ele tá fazendo. E ele fica assim. Vocês vão ver que não é de nada. Isso aí a mídia vai ver daqui a pouco. Aí na hora que estourar... Se não estourar, graças a Deus, não estourou. Mas se de repente entupir, a gente sabe... Não precisa pagar pra ver. Desculpa, gente. Eu me altero muito. O que eu tô querendo dizer é... Que a gente não pode depositar as esperanças em uma pessoa só que tá falando um monte de merda. Sim. Se ele não tá fazendo a parte dele, beleza. Vamos fazer a nossa. Vamos fazer a nossa. Tá? Pelo menos eu tô vendo que bastante governantes das cidades estão tentando fazer a parte deles. Sim. Os prefeitos. Fechou tudo. Só o mercado, farmácia e delivery que estão funcionando. O resto fechou tudo. Os prefeitos, governadores, tem muita gente que não tá seguindo esse imbecil. É. Então... Então é isso, né? É isso. Vamos focar, vamos passar por isso. A gente vai gravar bastante vlog durante esse período, tá? Porque o Heitor e a Tamiriz não estão vindo pra cá. Sim. Então a gente vai gravar alguns vlogs. Ou do nosso dia a dia, ou só de um período. Ou só... O que a gente gravou de hoje? Bateu um papo com vocês também. É isso. E aí a gente tá fazendo muito conteúdo também no nosso Instagram do Londrinando. Aham. No nosso pessoal, mas principalmente no do Londrinando. Então a gente até parou de divulgar o Instagram aqui, mas ó... É. Segue lá, tá? A gente mostra bastante coisa que tem na cidade, os deliveries, mas a gente faz umas palhaçadas, né? Dá umas extravasadas, desabafo, fala mal do presidente, essas coisas. Então... E a gente volta, tá bom? Não pode relar na boca. Não. Você relou? Não. Só aqui, ó. Beijo. Parece, ó. De Kpop. Como que é assim? Tchau. E essa companhia, na nossa poltroninha, quando a gente trabalha... Filho... Ai, filho, você ama um Pokémon. Você tá deitado na poltrona? Você tá sentado na poltrona que seu pai fica lendo? É, meu amor. Oh, meu Deus do céu. Quem quer um bebê mais lindo? E esse olho sujo, remelento. Eu já fiquei só isso.